O ministro Luiz Fux do Superior Tribunal de Justiça é indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga de 11º do Supremo Tribunal Federal. O nome do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, foi impresso no Diário Oficial da União de hoje com o erro de grafia e por isso vai ser republicado nesta quinta-feira. O escolhido de Dilma Rousseff para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal foi indicação do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, e do governador do Rio, Sérgio Cabral. A escolha agradou a Associação de Magistrados Brasileiros, que defendia a entrada de um juiz de carreira no STF. Luiz Fux é doutor em Direito Processual Civil e atua como juiz há quase 30 anos, dez deles como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele é conhecido pela rapidez de julgamento sem prejudicar o direito dos réus à ampla defesa. Ele é um juiz progressista, um juiz, eu diria, com o pé no chão, um juiz que sabe da realidade da sociedade, sabe que o povo brasileiro precisa de justiça. A vaga estava aberta desde agosto do ano passado, quando o ministro Eros Grau se aposentou. O 11º ministro vai chegar ao Supremo em meio a questões polêmicas pendentes. A extradição do ativista italiano Cesare Battisti, a aplicação da lei da ficha limpa e o caso do mensalão do PT. A presença de Luiz Fux pode evitar empate nas votações. Antes de assumir, Luiz Fux vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que ainda não foi eleita. Depois, o nome dele terá de passar por votação no plenário da Casa, o que deve acontecer até o fim de fevereiro. Só então poderá ser nomeado pela presidente para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux vai ser o primeiro ministro de origem judaica a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.